We went wrong, but it's so hot to share So hot to go All this weight left on our shoulders Too much for the both of us Oi meu amor, como você tá? Gente, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo com vocês Esse vídeo nem tava programado, mas sabe aquele dia que você acorda meio tristinha Aquela de cima lá embaixo, então eu decidi gravar esse vídeo aqui com vocês Eu vou me arrumar Eu vou sair mais tarde, tenho um compromisso, mas nada muito assim Mas aí eu decidi gravar esse vídeo pra inspirar vocês aí naquele dia que você tá meio morocosinho Meio pra baixo, não quer fazer nada Então hoje eu tô aqui pra te animar Se você tá assim, junta suas maquiagens aí, bora se maquiar comigo Então meu cabelo tá uma bucha, tá um negócio lindo, maravilhoso Mas não tem problema gente, o que importa é a intenção Vou fazer uma maquiagem bem bonita hoje, bem linda E eu espero que vocês gostem Se você gostou do vídeo, já clica no gostei aqui pra mim e se inscreve no canal também Chega de blá 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 e vamos lá pro vídeo Bom meu amor, o vídeo de hoje vai ser uma coisa bem louca assim Eu nem tenho muita preparação de nada Eu vou colocando as maquiagens e falando com vocês, tá? É quase que uma quem fala, digamos Vou aplicar um pouquinho do hidratante da Daisy Peroso O meu rosto já tá limpo Eu vou colocar um pouquinho dele, bem simples mesmo E já vou espalhar com a minha mão Uma espinha enorme aqui gente, que tá parecendo um calo na minha cabeça Ai Jesus Pelo menos quando eu tô me maquiando assim, eu tô me distraindo Faço a minha oração quando eu tô maquiando E aí eu quis mostrar pra vocês a realidade Porque tem dia que realmente a gente não está nos melhores dias Mas isso não significa que você não pode ser a sua melhor versão no seu pior dia Vou usar a base da Vult Essa daqui é a minha B15 HD Que eu sempre uso Que eu amo Vou espalhar essa base por todo o meu rosto Com a esponjinha da Michelle Palma Comecei pensando em fazer uma maquiagem Mas vou fazer outra Mudei de ideia Esse corretivo que eu tô usando é o médio da Tracta Ele não é mais claro que o meu tom de pele É só realmente pra camuflar as minhas olheiras A maquiagem de hoje vai ser bem simples, gente É só pra realçar mesmo a beleza Não vai ter nada muito assim Não vou nem usar cílio postiço É a primeira maquiagem que eu faço aqui no canal Que eu não uso cílio postiço Pronto, agora eu vou selar o meu rosto com o pó da Tango Esse pó já é mais clarinho Então ele dá uma boa iluminada E eu tô usando produtos mais baratinhos hoje Porque vocês me pediram Falaram que eu tava usando produto muito caro Então eu tô aqui pra fazer o baratinho Vou testar uma coisa Agora eu vou colocar o clarinho aqui Antes de colocar o contorno Tem que selar essa pele bem direitinho pra durar Apesar de ser uma maquiagem mais dia a dia Gosto de selar bastante, tá? Porque minha pele é mais oleosa Então tem que selar bem E agora com o 02 da Vult Que é o meu tom mesmo Eu vou selar todo o meu rosto E já ir tirando mais desse excesso desse pó Com o meu próprio tom de pele Agora eu vou testar uma outra coisa também Que eu nunca fiz Vou testar aqui com vocês Vou pegar um tom de contorno Mais assim Mais clarinho, ó Essa é a paletinha de pó da Ruby Rose Olha, eu gostei de um contorno suave, gente Achei que ficou lindo E aí agora eu pego o mais escuro, ó Que é esse aqui E vou reforçar um pouquinho abaixo aqui Em cima do contorno que eu fiz Só que um pouquinho mais aqui no ossinho Concentrado É uma cachorrada gravar de dia nesse lugar? Não tem como É uma cachorrada Vou usar esse blush aqui da Mahave Que na verdade é um iluminador Esse daqui, gente É o 04 Rose Eu vou usar como blush E aí com esse iluminador bem baratinho Que é daquela marca 7 Cool Esse daqui é na cor 1, tá? É um iluminador que comprei lá na 25 Ele é muito lindo E aí pra finalizar a pele Eu vou aplicar o Hydra Fix No meu rosto todo Vou esperar secar Antes da pele secar totalmente Eu vou voltar com o iluminador E ficar aqui na frente, ó E vou usar esse tom de marrom Da paletinha da Katerine Hill Ele é um marrom mais neutro Ai, ele é bem escuro Meu Deus Pera aí que eu já vou esfumar Vou tirar um pouquinho do excesso na minha mão E vou esfumar aqui Depois disso eu vou vir com esse tomzinho aqui Da paletinha da Belly Angel Esse daqui, ó Um pouquinho bem escurinho Vou colocar ele aqui embaixo Aí eu vou vir com o mesmo primeiro pincel Nesse tom de marrom aqui, ó Que é um marrom bem clarinho Só pra eu dar acabamento aqui perto da sobrancelha E fora desse esfumado também E aí com a paletinha da Belly Angel Eu também vou pegar um pouquinho do pretinho E vou depositar aqui Aí eu vou voltar com o iluminador Que eu usei no rosto E o meu dedinho mesmo É cachorrada Boa Depois que eu depositei com o dedo Eu vou me descer só um pouquinho O meu pincel Foi tudo no espelho Vou depositar só aqui nesse canto Vou usar a colinha da Nati Glue Meu Deus, não vai dar pra gravar hoje não, bicho Aí eu vou usar a colinha da Nati Glue Vou tirar bem o excesso dela, gente Porque é bem pouquinho mesmo Que eu vou usar Vou dar umas batidinhas aqui, ó Aí eu vou dar umas batidinhas com o pincelzinho M110 da Michelle Palma Pra esfumar isso aqui Aí eu vou usar esse glitter que é o algodão doce da Alice Salazar Com o mesmo pincel eu vou dar batidinhas aqui Nessa parte do canto interno Eu vou aplicar o delineador da Inglot na linha d'água Porque eu não tenho lápis de olho, eu só uso ele Mas pode ser qualquer lápis de olho aí que dá sua preferência Só dentro da linha d'água mesmo E aí com esse marrom bem quente aqui do Quinteto da Vult Esse é o Mystery Eu vou esfumar aqui embaixo E aí na bordinha eu vou usar esse daqui mais clarinho Pra fazer um degradê bem bonito aqui Vou vir com um pouquinho desse marrom bem escuro da Belly Angel Corrigi minha sobrancelha, terminei de passar a máscara E agora eu vou usar esse batom aqui que é o Duffy do Pausa Pra Feminices Ele é um rosinha super lindo Então é isso gente, terminei a maquiagem Desculpa que o vizinho ligou a música E eu não posso fazer nada Porque se eu pudesse ir lá e desligar a música dele Eu ia, só que infelizmente não dá Ficou a maquiagem gente Fala sério, bem delicadinha gente Bem dia a dia Que batom maravilhoso é esse Eu amei esse batom A primeira vez que eu tô usando é hoje Eu sinceramente amei essa maquiagem Ela é um pouquinho mais trabalhosinha sim Mas é pra aquele dia que você tá mais afim de se arrumar Que você quer uma maquiagem mais bonita Mas não quer pôr um cilhão Não quer usar muito preto Não quer fazer muita coisa Mas quer ficar bonita Então essa é a minha opção pra vocês O cabelo continua aqui meio bagunçado Meio não sei o que Mas vamos deixar assim mesmo Porque tá na moda usar um cabelo mais bagunçado Espero que você tenha gostado Meu amor Que você tenha passado um tempo bom aí Se maquiando Por favor Não deixe o desânimo te derrubar Quando você estiver meio tristinha Vai junto as suas maquiagens E vamos fazer uma maquiagem Eu vou estar sempre gravando Vídeo assim pra vocês Porque hoje mesmo eu tava meio desanimada Meio triste Eu falei não Vou gravar um vídeo pra elas Vou conversar Vou falar de maquiagem Porque isso realmente distrai a nossa cabeça Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Me conta aqui nos comentários O que você achou Se você tem mais ideia de vídeo também Deixe aqui nos comentários Porque eu tô sempre gravando Tudo aquilo que vocês me pedem E é isso Um beijo E até o próximo vídeo